Dá tempo da gente falar? Dá tempo da gente falar. Fazer uma fofoquinha aqui, é bom também. Vamos falar sobre a história lá do Reino Unido daqui a pouquinho. Deixa eu só mandar aqui, tem umas mensagens aqui. Marcos Ponce, o nosso uruguaio mais brasileiro que existe, dizendo oi Paulo, Glória, Greg, Gabriel. Tá aqui com a gente, boa noite Paulo. Muito bom começar a semana assistindo o SBR TV, obrigado. E o Diego Roberto, boa noite Paulo. Estamos aqui assistindo novamente, parabéns pelo programa. Manda um abraço aqui pra nós em New Jersey. Diego e o Valdeir, amigos assistindo o programa aqui. Muito obrigado pela audiência de vocês. Agora, não se falem outra coisa. É, a Meghan Markle e o Príncipe Harry estão na berlinda. Porque no final de semana, eles resolveram falar, no final de semana não, no final de semana passada, eles resolveram falar o seguinte, olha, a gente não quer mais saber de ser da família real não. A gente tá querendo sair fora porque tá ficando um negócio muito chato, a gente não tem mais privacidade, segundo a Meghan Markle. Mas existem outras situações, né, a respeito dessa situação, outras histórias a respeito dessa situação que ainda não ficaram muito claros. Eles dois, que é o casal, né, tanto o Harry quanto a Meghan, disseram que eles querem ficar dividindo entre a Inglaterra e o Canadá. E por conta disso, eles querem ficar independentes financeiramente. Porque tem uma série de coisas que é pago com o dinheiro do contribuinte, inclusive a segurança deles. A segurança da família real é paga com o direito do contribuinte. As viagens são pagas com o direito do contribuinte. Lá na Inglaterra. Por isso que é uma fortuna morar lá, né? É muito caro. Coloca no ar as imagens aí que eu quero ler pra você essa história. Pra você acompanhar comigo. Eles são, é um VT, eles são realmente a atração. Tá todo mundo falando a respeito. Não, isso aí não, 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 esse é o outro VT. Não, 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 é esse não, é o outro. É o primeiro. Aquele lá é a mãe da Meghan Markle. A mãe da Meghan Markle, na realidade, ela mora nos Estados Unidos. Porque você não sabe, a Meghan Markle, na realidade, era uma atriz, né? Então, ela, ela que tá sendo procurada pelos paparazzi. Esse foi o lugar onde aconteceu essa reunião hoje, em que a rainha conversou com a Meghan Markle, que estava em Vancouver. E ela participou, sabe como? Ela participou via videoconferência. E aí ficou decidido, a rainha emitiu um comunicado, a gente, você vai ler comigo aqui, ela emitiu o seguinte comunicado, vamos lá. A minha família e eu estamos dando total apoio a Harry e a Meghan, que tem o desejo de criar uma nova família, uma nova vida como uma família jovem, ela disse. E daí segue o depoimento. Claro que, de qualquer forma, nós gostaríamos muito e teríamos preferido que elas continuassem full time o tempo todo trabalhando como membros da família real. Mas não é isso que vai acontecer. O que vai acontecer é que eles aceitaram e agora começa um momento de transição. No burburinho, dizem que... Ah, e essa é uma imagem que circulou hoje o tempo todo. Esse cara aqui, tá? Esse cara aqui é o dono da Disney. É um dos autos executivos da Disney. Isso aqui aconteceu no lançamento do Rei Leão. Ah, Meghan Markle, tava conversando com a Beyoncé, que ela não quer saber de papo, não. Só que o Príncipe Harry tava batendo um papo com o cara aqui. E eles fizeram a leitura labial. E olha só o que o Príncipe Harry disse pro cara. Falou o seguinte, você vai acompanhar comigo aí. Vai aparecer legenda aqui agora. Ele fala assim pro executivo. Você sabia que ela faz voiceover? Que ela faz dublagem? Aí o cara fala assim. Ah, sério? Eu não sabia disso, Bob Iger. Aí então, você não sabe disso? Você parece surpreso. Aí ele fala assim. Ela realmente... Ele fala, ela é realmente interessada nisso. Aí ele fala assim. Eu acho que a gente poderia testar. Isso é uma grande ideia. Virou um burburinho. Todas as televisões falando a respeito disso. Não se fala em outra coisa a não ser a respeito da Meghan Markle, que vai se transformar junto com o Príncipe Harry em um dos maiores casos de sucesso do mercado. Podem ter certeza disso. Eles já, inclusive, patentearam o nome Success. Que ela é a... Como é que fala, né? Ela é a condessa, duquesa de Success. Já vai ser realmente uma marca que eles vão explorar comercialmente. E assim eles vão se transformar numa situação de uma família independente. Mas aí já estão rodando nas fofocas que a Meghan Markle estaria sofrendo muito preconceito dentro da família. Essa daqui é uma das biógrafas, a Penny Junior. É uma das biógrafas da família real. E ela disse que existiu sim um pouco de preconceito, porque ela realmente é uma... Como ela disse, uma pessoa misturada. Você acha que existe racismo na família real, amiguinho? Se a Diana, que era linda, loura, hétera, maravilhosa, sofreu o que sofreu porque ela era uma plebeia. Imagina a pobre atriz Meghan Markle. Algumas pessoas dizem que ela virou a cabeça do Harry. Que o Harry não é mais aquela pessoa como antes. Ele não seria mais um homem feliz. Fofoca é bom, né? Dá só uma olhada no que tá acontecendo agora com a mãe da Meghan. Roda pra mim um VT dela sendo perseguida pelos paparazzi aqui nos Estados Unidos. Pode rodar. Aí tá lá ela lá saindo do condomínio e tá dizendo. Ela vai falar uns negócios, quer ver? Olha lá, olha lá. Você está me stalkando, eu não me sinto segura. Você recorda isso e eu vou chamar o sheriff. O que está acontecendo? Você. Ela falou, vou chamar o xerife. Vou chamar o xerife porque você está me stalkeando. Vou chamar porque isso que você está fazendo não é certo. Coloca de novo pra gente ver ela reclamando. Ela tá lá passeando com os cachorros, né? No bairro dela. E o tal paparazzi lá em cima. Ela fala, olha lá, você está me stalkeando. Eu não autorizei que você gravasse isso. E eu vou chamar o xerife em você. Em você. Eu vou ficar porque tem ainda um negócio dado, Oscar. Vai dar conversa essa história. Pode ter certeza. Vai dar muita conversa. E aí